Oi pessoal do canal Quintal Produtivo do Saulo Tudo certo, tudo bom, tudo legal Pessoal, é aqui que eu vou mostrar pra vocês No pé de limão Bem sossegadinha, deitadinha Eu nunca vi dessa, não sei se é a rã, se é a perereca, não sei, sapo, sei lá o que que é Bem rasgadinha, bem Tá bem tranquilo Eu era assim, parece que é pequenininha, mas é uma bairro, é uma grandona Ela tá no galho do limão, do limoeiro Mas ela tá bem tranquila Vamos ver se ela vem pra cá Vem, Tequinho, vem Vem, Tequinho Vem, Tequinho, vem Tchek, tchek Tchek, tchek Ela tá de boa Vou botar você pra lá Tchek 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 Tá andando, vem Eia, ela tá subindo Vem Pra cá Pra cá que você tá indo no meu ombro eita que ela mija pra caramba não é pra mim já me joutou não abraço aí não é meu cabra bom não é pra ficar braba diz aí pessoal que tipo de 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 rama é perereque daqui diz aí pra nós vai vai pra lá vai vai caçar os bichinhos vai vai coisa linda vou ter que lavar o braço o the 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 as galinhas gostam desse como se fala que é como se fala que é erva cidreira de folha se fala que é melissa mas aqui é muito bom para as galinhas elas gostam o pior é que é um remédio também para elas o pior é que é cadete a bichinha sumiu já e eu potei ela aqui ó não ela tá aqui na mesa ainda ali ó eu achei que ela tinha ido embora foi não tá bem tranquilo a cara dela eita tá só de boa o tere 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 que coisa linda aí tudo mais mais maiadinha é um tipo de um sapo eu acho é um sapo não é que sapo não tem garra nas patas nas mãozinhas é um tipo de um arranco perereca também não é que é grande perereca é pequenininha é isso aí pessoal até a próxima é isso aí 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 é isso aí